É dia de derby, o jogo que divide a torcida local desde que o futebol chegou por aqui. De lá pra cá, a rivalidade só aumentou e a cada ano temos um novo episódio, com goleadas históricas, viradas ou simplesmente jogos comuns, porém sempre muito disputados. Hoje veremos mais um capítulo desta saga. O Old Trafford, casa dos diabos vermelhos, além de famoso, é belo estádio, como estamos vendo nas imagens. Para a maioria das pessoas, este jogo não vale nada, mas vai falar isso lá para as torcidas rivais. Se todo clássico, se todo derby vale como se fosse um autêntico campeonato, é claro que esse amistoso vale muito. E não são três pontos, são muitas coisas para quem vence e coisas pesadas, às vezes até pavorosas, para quem perde. Então vai ser um jogaço sensacional, como sempre é um clássico como esse. Opa, o jogo começou, os caras tão rápidos hoje, nem deu tempo de eu falar. Bom passe! Casemiro, tira dali! Rodrigo! Lá vem o tiro! Passe para frente! McTominay Bruno Fernandes Abriu o jogo pela ponta Está em boa posição De Bruyne Milton, fora você e eu Parece que não tem mais ninguém acordado aqui Pega esse controle, o negócio de chutar E chuta, caramba, faz alguma coisa Stonks Fez o lançamento para frente O Hassett Abriu o jogo pela esquerda Meteu a bola ali na ponta Bela ligação dos dois Rodrigo Deixaram o cara sozinho O que quer fazer com a bola? Vão dando espaço Ele vai chegando É agora Olha o chute Defesaça do goleiro Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton Que segurança e que defesa Foi um passe curto Não deu para aproveitar Vai para o meio da área Partiu para frente Pela ponta direita Protegeu bem a bola Está aí o cruzamento E ele chegou ali para tomar conta Walker Lançou para frente Final do primeiro tempo Todo atrás Fechadinho Não deu um chute Sequer a gol Empate, pelo visto O que importa Para esse time? Massa Aqui ainda Nogos Vai começar outra vez Manchester United Tem que comemorar muito esse empate no primeiro tempo Caiu do céu O time está caindo para os pedaços Não está legal não Preciso chamar a atenção dos jogadores do bestiário Subiu e meteu a cabeça na bola Defendeu o goleiro O goleiro conseguiu se recuperar bem Depois de largar a bola A canje De Bruyne Stones De Bruyne Falou assim Nimi aqui Nimi Casemiro A defesa foi muito bem Não deu espaço para ele correr Nem para virar para o gol De Bruyne Bernardo Silva Procurou alguém ali na frente Muito tempo de futebol E nada de gols Zero a zero Mandou a bola para o ataque E a bola chegou nele McDominay Jogou na frente Para ver o que dá E ele chega bem Para acabar com o ataque De Bruyne Bruno Fernandes Zero a zero E qualquer um pode ganhar ainda Recebeu em boa posição Lançamento Vem a batida Defendeu bem o goleiro Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time Que defesa O técnico sentiu que precisava de gente nova no time E o treinador manda dois novos jogadores a campo Bom, se isso não mexer no time Mais nada mexe, né? Ele tira a bola de qualquer maneira dali Uma boa chance por ali Opa! Que presente para o adversário Tem uma boa chance por aí Tem que cruzar Ele chegou no carrinho Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta Mandou a bola ali pela esquerda De Bruyne Foden Preparou Chocou Vai tentar a batida É falta nele Os caras ficaram na bronca E até compreensível Mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta O juiz levou só na conversa Não sai o cartão Foden Estão jogando bem Estão pressionando Jogando para frente Jogando para os lados Arriscando Estão se esforçando Legal Mas perderam mais um gol, né? Marcação cerrada Melhor estratégia Melhor tática É fechar os espaços dele Aí você evita a criação de jogadas Bruno Fernandes A metida de bola Dominou a bola Pode cruzar McTominay cruza Hamilton tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar Nos acréscimos E ainda não vimos nem um golzinho Metida de bola ali para o companheiro Mandou lá para o ataque O juiz olhou para o relógio E encerra a partida